Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quarta-feira, dia 31 de maio, e as imagens hoje dispensam os comentários, começando aí com as imagens de torres, como vocês podem ver, moles de torres rolando hoje com meio a um metro, galera, séries bem consistentes mesmo, hoje em toda a Costa Gaúcha, sem corrente, praticamente nada de vento, ventinho muito fraco hoje aqui, agora passando para o Embé, também com o ângulo mais aberto, e vocês podem ver também a temperatura d'água hoje em 18 graus, nada de corrente, muito boas ondas hoje, realmente agora passando para a câmera, que fica aqui em cima do pier de tramanda aí, para que vocês possam ter uma ideia mais na linha das ondas, enquanto passam nossos anunciantes aí também, então vocês ficam se deliciando com as imagens das ondas, olha esta imagem da Malvina, aí vocês realmente têm a noção exata de como estão as ondas hoje. Corró que para a dor ondas do sul, venham surfar, que hoje é dia de surf figurizada, e também aproveita as promoções que nós temos aqui, roupa de borracha em 12x sem juros, aceitamos a sua roupa semi nova no negócio, as pranchas também em 12x sem juros, aceitamos a sua prancha semi nova no negócio. É isso aí galera, belo dia, abençado a todos e até o Boletim da TAC.